Acordou o meu sorriso adormecido Trouxe um brilho diferente ao meu olhar Fez meu mundo acontecer mais colorido Coisas que só a mulher nos faz enxergar Pra ser um grande homem tem que ter A majestade da grande mulher Hoje eu quero na canção agradecer mais uma vez Tudo bem que nesta vida você já me fez Olha aqui minha mulher E meu amor Eternamente meu amor Não me canso, grita o mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Pra ser um grande homem tem que ter A majestade da grande mulher Hoje eu quero na canção agradecer mais uma vez Tudo bem que nesta vida você já me fez Olha aqui minha mulher E meu amor Eternamente meu amor Não me canso, grita o mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Olha aqui minha mulher E meu amor Eternamente meu amor Não me canso, grita o mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Ou pra ser Que o maior brilho de um homem